Um, dois, três, um, DJ, Fabrício Sozinho, sem teu amor Perdido da minha dor Eu choro sua traição E as promessas que você me fez o vento levou Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Por ter você lidada com ele falando não para Por me apaixonar por alguém que não tem vergonha na cara Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Sozinho, sem teu amor Perdido na minha dor Eu choro sua traição E as promessas que você me fez o vento levou Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Hoje eu vou beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Por ter você lidada com ele falando não para Por me apaixonar por alguém que não tem vergonha na cara Hoje eu beberei, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Se eu for beber, hoje eu beberei Por sua culpa, sua culpa Por sua culpa, sua culpa E as promessas que você me fez o vento levou Por sua culpa, sua culpa Por sua culpa, sua culpa